Olá amigos, eu sou o Lourenço Neto, eu toco com o Mundo Extrafísico e vocês estão no canal Humano Invisível. Escrevei uma canção nova de um assunto que eu queria já ter abordado há muito tempo, mas as coisas vêm conforme você tem o entendimento. Eu queria falar sobre o ego, que é algo que todos temos, todos possuímos. Muitas vezes esse ego nos atrapalha com situações, às vezes de repente ele pode até ajudar, mas depende de como ele é aplicado, como ele funciona. Quando ele ajuda ele já não é mais o ego, ele é outra coisa, foi modificado esse sentimento, essa situação. Então eu escrevi essa canção aqui que chama O Ego, o manuscrito dela está aqui, olha aí que legal, olha só. E eu vou executar para vocês, não decorei a letra, então eu vou fazer a cola. Esse aqui é o meu sedex para mim mesmo, entendeu? Então ela funciona assim. Dotado do ego que te acompanha, que te atrapalha todos os dias, que te limita e te envergonha perante os outros, que te assistem no dia a dia. A companhia que se afasta, horrorizada pelos seus atos. Cheio de posses, não consegue nada, a inteligência e a persistência de um bom trabalho realizado. Em companhia de bons amigos, dessa jornada, no dia a dia, planeta terra, curta morada. Então ela funciona assim. Voltado do ego, que te acompanha, que te atrapalha Todos os dias, que te envergonha Perante os outros, que te assistem No dia a dia, a companhia Que se afasta, horrorizada Pelos seus atos Cheio de posses, não consegue nada A inteligência, é persistência De um bom trabalho, realizado Em companhia, de bons amigos Dessa jornada, no dia a dia Planeta, terra, curta morada Duder, duder, al Duder, duder, al Duder, duder, al Duder, duder, al Dotado do ego, que te acompanha, que te atrapalha Todos os dias, que te limita E te envergonha Perante os outros, que te assistem A companhia, que se afasta Horrorizada, pelos seus atos Cheio de posses, não consegue nada A inteligência, é persistência De um bom trabalho, realizado Em companhia, de bons amigos Dessa jornada, do dia a dia Planeta, planeta, terra Curta morada Viva a música E aí O que é isso? Obrigado.